E aí pessoal, tudo bem? André aqui, você está no IsoGames e eu lhes trago The Planet Crafter. Meus amigos, nesse jogo nós fomos enviados a um planeta steel com uma missão, torná-lo habitável para humanos. Vamos ter que sobreviver, coletar recursos, construir uma base e máquinas para aquecer o planeta, criar uma atmosfera com oxigênio suficiente e, eventualmente, fazer a engenharia geográfica de um planeta inteiro. Essa é uma versão em acesso antecipado, o que significa? Significa que o game ainda não está pronto, ele está em desenvolvimento. Então, ter sua versão de lançamento, muita coisa pode mudar. Mais informações estão na descrição desse vídeo, junto com as nossas redes sociais, caso você queira nos seguir lá também. E se você curte vídeos gameplays como esse daqui, lives e gostou do conteúdo, eu queria pedir uma coisa muito importante para você. Inscreva-se, se você não for inscrito, deixe seu like, seu comentário. Por algum motivo, isso buga a Matrix do YouTube e ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas. Então, sem mais delongas, bora para o gameplay. Jogar. Novo jogo. Aqui tem algumas coisas padrão, né? Vamos deixar padrão. Criar. Carregar. Ah, chegamos no planeta aqui. Tá? O que temos aqui? Nós temos uma caixa. Tem algumas coisinhas aqui, né? Temos uma bancada de criação. Ok. O que temos mais aqui? Temos um menu no tab. Que não tem nada ainda. E a gente tem um planeta. Né? Então, vamos ver o que a gente tem que fazer primeiro aqui. A gente tem que construir uma mochila T1. E equipar ela, né? E o que precisa para construir ela? Vamos ver aqui. Mochila T1. A gente precisa de ferro. Silício. É, o nosso oxigênio vai acabando ali. Então, tem que ser meio rápido, né? A gente precisa de ferro. Cadê ferro? Ok. Ferro. Pronto. Agora volta lá para a sua... Para a sua cápsula. Vamos pegar aqui. Ok. Construir mochila. Aí. Construímos nossa mochila. Primeira mochila aqui. Vamos equipar ela. Equipamos. Pronto. Agora a gente tem que construir um tanque de oxigênio T1 e equipá-lo. A gente precisa de cobalto, ferro e magnésio. Cobalto, ferro e magnésio. Ferro. Cobalto. E magnésio. Esse é silício. Ok. Vamos lá. Corre, corre. Nossa... Nosso oxigênio vai acabando ali, né? No caso, a gente vai aumentar esse... Essa cápsula de oxigênio aí para a gente poder andar mais, né? Com certeza. Ah, falta mais um cobalto. Cobalto é fácil de achar, né? São esses azulzinhos aí. Vou pegar aqui. Ok. Pegamos. Cadê a nossa cápsula, mano? Ah, tá ali. Aí, eu tava perdido aqui. Ok. Vamos pegar aqui. Tá, ok. Agora, a gente tem que fazer um chip de construção. E o que que a gente precisa? A gente precisa de silício e magnésio. Silício e magnésio, né? É isso mesmo. Vamos lá. Silício, ó. Na porta aqui. Dois silício e dois magnésio, né? Acho que é isso mesmo. Silício e magnésio, ok. Pronto. Olha lá. Eu não tô coletando tudo que eu tô vendo aqui, porque a nossa mochila, ela é curta, né? Se você for coletando tudo, vai enchendo e você acaba pegando coisa que não precisa, né? Vou pegar aqui. Ok. Criamos. A gente tem que equipar. Ok. Aqui, vamos. Ah, tá. E agora? O que? A gente aperta o que? A gente tem aqui nossa construção. O que que a gente tem que construir aqui? Vamos ver. A gente tem que construir compartimentos habitáveis. Ok. Então, a gente precisa de ferro e titânio. Vamos lá. Isso aqui é o que? Titânio. Eu peguei silício, velho. Titânio. Depois eu guardo esse silício aí. Ferro. O que que é isso aqui? Ah, tem umas coisas aqui. Vamos pegar esse ferro aqui tudo. Tem comidinha. Titânio. Vamos pegar titânio. Eu acho que ferro já deu, né? Ai, tá acabando o oxigênio. Meu Deus. Vamos pegar mais um titânio aqui. E vamos embora. Ok. Vamos lá para a nossa cápsula de volta. É verdade? Vamos embora. O que é isso aqui? Pregado ferro. Não vou pegar não que tá enchendo, né? Eu vou colocar esse... Eu vou colocar esse... Essa comidinha aqui dentro. Comida espacial. Aqui a gente tem água. Cápsula de oxigênio. Cápsula de oxigênio. Agora vamos construir isso aqui. A gente pode virar, né? Não, vamos... Não pode não. Vamos construir aqui. Nesse lugar aqui. Ok. Vamos construir outro. Ok. Ok. Agora a gente tem que construir uma porta para colocar ali, né? Ok. O que a gente precisa para construir a porta? A gente precisa de silício. Aquela hora eu podia ter pegado o silício, né? E eu não tô pegando tudo porque a bolsa é curta, né? Se não... Esse aqui é silício. Cadê silício? Silício. Já dá, já dá. Vamos lá construir a porta. A porta da nossa base... A nossa... A nossa começo de uma base, né? Vamos lá. A porta. Aí, ó. Aí, bonita, hein? Olha aí. Agora vamos pegar aqui. Construir broca T1. É... Turbina de vento. Essa turbina de vento faz o quê? Isso aqui gera energia. Então a gente precisa de vento, né? Vamos lá. O vento não, ferro. O vento. Ferro. Ok. Vou colocar ela aqui, né? Aqui nesse lugar aqui. Ok. Deve estar gerando vento agora. A gente tem que construir uma broca T1. Broca T1. A gente precisa de ferro. Titânio a gente já tem. Vamos lá atrás do ferro. Tá muito interessante o game, hein? Muito interessante. Broca. Vamos colocar aqui meio do lado. Não, vamos colocar ela... Aqui perto da porta aqui. O que faz essa broca? Eu nem li. Ela gera pressão, libera gases presos no solo. Ok. A próxima coisa que a gente tem que construir é... Ecrã de terraformação. Que é isso aqui, né? A gente precisa de ferro, cobalto e silício. Ferro, cobalto e silício. Vamos lá. Vamos atrás disso aqui. Cobalto é isso aqui, né? Ferro, silício. Qual que é o silício mesmo, hein? Titânio. Silício. Nossa, não é da pesisana? É de água. A gente tem água aqui? Água. Aí bebemos água. Ok. Come ainda, não tá tanto, né? Agora vamos criar isso aqui. Com certeza é de pôr na parede, né? É um ecrã. Então vamos ver aqui. Quero colocar ele aqui. A gente pode virar ele, né? Ok. Vamos colocar ele aqui nesse lugar. Aí sim, hein? Olha aí. Começando a construir. Tem mais coisas aqui também, né? Tem mobília, ó. A gente pode construir até uma cama. Só que a gente precisa de tecido, né? Mas a gente não envia o tecido ainda no jogo. Agora a gente precisa de um ecrã de esquemas. Deixa eu ver. Esquemas. O que a gente precisa? Ferro e silício. Gelo. Vamos lá. Silício. Ferro. Não, é silício isso aqui. Esse aqui é ferro. Ok, vamos voltar lá para a nossa base, que está ficando maravilhosa. Vamos pegar aqui. Ecrã de esquemas. A gente tem que virar isso aqui. É assim que eu posso apostar isso? Não é desse jeito aqui. Onde que a gente coloca isso? Não é assim, ó. É assim, desse jeito. Tem que ser assim, né? Aqui tem que ser desse jeito. Mas é o negócio que fica virado para lá, né? Mas não tinha outro jeito. Ah, a gente precisava de uma mesa, né? A gente tinha que ter construído uma mesa. Mas tudo bem. Depois arranca e coloca, né? Mas dá para a gente ver, ó. Coisas que a gente vai abrindo aqui, né? A gente vai abrindo aqui. Diagramas, né? A gente tem que fazer diagramas para construir mais coisas. Que são muitas, né? Na verdade, a gente teria que construir uma mesa dessa daqui para colocar ali em cima. Que precisava de dois ferros. Vamos fazer isso agora? Dois ferros. Aqui a gente constrói a mesa. Vamos fazer isso. Eita, escurecendo aí. Está escurecendo. Meu Deus. Silício. Ferro. Titânio. Isso aí que está escurecendo, cara. O negócio aqui. Cadê ferro, cara? Ok. Nossa Senhora. O negócio aqui está escurecendo, cara. Agora o que a gente vai fazer? A mesa. Eu quero virar ela aqui. Quero colocar ela aqui, nesse lugar aqui. Bem juntinho aqui. Ok. Agora, a gente tem que... Eu já sei o que aconteceu. A gente vai ter que destruir e criar de novo. Para isso, a gente tem que criar a ferramenta de destruição. Que a gente precisa de silício e magnésio. Vou pegar aqui. Ok. Não tem nada aqui. Magnésio. Silício. Nossa base está ficando legal, hein? Que isso. Eu não quero construir, não. Vamos equipar. Ok. Agora, a gente tem que ir lá. Olha aqui. Pronto. Destruímos. Agora, para criar ele, precisa de ferro e silício. Ferro e silício. Silício. O ferro que... Aqui, ferro. Aí, a galera, a gente pôs tudo torto, né? Depois virado para a parede, quer dizer, né? Pegar aqui. Ok. Agora, a gente pode virar. Eu acho que é assim, né? Não. Vamos fazer um negócio aqui, desse jeito aqui. Ok. Aí. Agora, sim. Agora, ficou legal aí, ó. Agora, só que cama ainda não dá para a gente criar, né? Porque falta o tecido. Eu não vi tecido aqui. A gente pode criar uma mesa, né? Mesa ainda não precisa. E agora está pedindo para a gente fazer o que? É... Aquecedor. Aquecedor. E tubo vegetal, gelo e magnésio. Está faltando. A gente recebeu um novo diagrama, ó. Gelo. Magnésio. Magnésio. Magnésio é esse aqui, né? O que a gente tem que fazer nesse tubo vegetal? É... Coloque uma semente... Eu já sei não, não tem uma semente. Tem uma semente aqui, ó. Semente. Vamos comer alguma coisa. E beber uma água. Para a gente ficar forte. Vamos colocar a semente lá agora. Ok. Aí. Aí, beleza. O que essa semente faz? É... Coloca uma semente nesse dispositivo para gerar oxigênio, né? Acho que é isso. Meus amigos, mais informações sobre o Planet Crafter. The Planet Crafter está na descrição desse vídeo, caso você se interessa. Lembrando que isso é uma versão em acesso antecipado. Significa que o jogo ainda não está pronto. Ele está em desenvolvimento. Então, até essa versão de lançamento, muita coisa pode mudar. E se você gostou do vídeo, do conteúdo, eu queria pedir uma coisa muito importante para você. Inscreva-se, se você não for inscrito. Dê seu like, seu comentário. Por algum motivo, isso buga a Matrix do YouTube e ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais esse Conferindo o Game e Acesso Antecipado. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu. É nóis. Tamo junto. Tchau. 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 Obrigado por assistir.